Pronto. Bem que você tem o curso. Boa tarde. No dia vai estar cinza e o dia em dia, a norte irá chumver, incêndio que estará em frente ao longo da serra e as carreiras irão apontar e se sair de lá de nós e as gentes que festas e na terra, no porto, em cima de 5 graus, na barca. Somente é gente vai estar apontar e até ser assim. No lugar que está bom, a norte vai baixar a mão que é para dar mais a escolha. No centro do país, o céu irá estar com longe e até estar um lugar para as as áreas e o algarve terá algumas agregas, que aqui em pará, contará com 20 graves de máximas e 9 graves de testes. Bom, faça pra aí e vá depois disso. O que mais ouvindo-se aqui? Se não tiver ouvindo-se, isto aqui é o fuchão, está bem? Cá em baixo, é o que eu tenho de algarve. Ou seja, o material é a suja. Sim, só assim. Se não souber, olha, faça-se a mão. Não há problema aqui. Vejamos agora os algarve-se nos arquipelos da Madeira, nos assuntos. No funcional, os algarve-se estará muito no lado, todo o dia, com temperaturas entre 15 e 20 graus. Nos assuntos, o tempo vegetará-se em todas as minhas.